Explode pé, tá tipo efeito nuclear Início na voz Difa-difa-difa-difa-diferenciado O seu limite na voz Ele mesmo O é do Da-da-da-da-quele jeito Agora vai E o milagre dado é É que hoje eu tô sem freio, tô doido pra te pegar Vem chupando direito, então pode se lambuzar Com a boquinha safada, hoje tu vai se acabar Eu vou ser todo seu, então pode representar Vou te pegar gostosa, só não vale se apaixonar Porque o boy tá galudão e tem piroca pra te dar Porque o boy tá galudão e tem piroca pra te dar Manda pra ela, dois carros Essa taboca suave, você tá de parabéns Essa taboca suave, você tá de parabéns Tama num direite diferente, cobre quem? Então eu te chupa direito, então eu te chupa invagar Eu passei botar o deck para me machucar Então eu te chupa direito, então eu te chupa invagar Em vaga, em vaga, em vaga, em vaga Douto chupar direito, então eu te chupar em vaga Eu passo a rebotar o Dex para me machucar Douto chupar direito, então eu te chupar em vaga Eu passo a rebotar o Dex para me machucar 2K no beat, e já tá de rir, já tá de rir Explode pé, tá tipo efeito nuclear É que hoje eu tô sem freio, tô doido pra te pegar Vem chupar no direito, então pode se lambuzar Com a boquinha safada, hoje tu vai se acabar Eu vou ser todo seu, então pode representar Vou te pegar gostosa, só não vale se apaixonar Porque o boy tá galudão e tem piroca pra te dar Porque o boy tá galudão e tem piroca pra te dar Manda pra ela, 2K Essa taboca suave, você tá de parabéns Essa taboca suave, você tá de parabéns Mamando um direitinho diferente, cobre gay Mamando um direitinho diferente, cobre Mamando um direitinho diferente, cobre gay 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 Deus cá tá foda